A Nossa Amazônia A Nossa Amazônia A Nossa Amazônia De belas cornoleiras Que adormece ao vento O brilho do sol anuncia o dia Levanta, caboclo, anda e canta Que a lida pra vida já começou Bota a maniva, teu caboclo, farinheiro Bota a maniva, bota na costa teu paneiro Vem cansado, pesca aleijados do roçado Prepara, peneira, peneira Separa o bovilho e o tucupi Farinha de molho, gamela Farinha d'água gostosa Vem fazer Bolo de barro, borra farinha da minha mandioca Que cheiro bom O cheiro pairando no ar E deixa o vento levar Esse cheiro bom da farinha Coisa boa da minha terra Minha farinha Traz a farinha Curumi que alegria Sou farinheiro da maçônia Caboclo desde o dia a dia Olha a farinha Curumi que alegria Sou farinheiro da maçônia Sou feliz do dia a dia Corta a maniva, teu caboclo, farinheiro Corta a maniva, bota na costa teu paneiro Vem cansado, pesca aleijados do roçado Prepara, peneira, peneira Separa o bovilho e o tucupi Farinha de molho, gamela Farinha d'água gostosa Vem fazer Bolo de barro Barra farinha da minha mandioca Que cheiro bom O cheiro pairando no ar E deixa o vento levar Esse cheiro bom da farinha Coisa boa da minha terra